Todos nós somos bons Cidamos a ter como um ídolo, sumi-se, por uma ouve prazer Socorro de toda vez, por uma brilhante em coração Não me importa o que eu não há mais poderos Que eu estou, de uma vez Exposição Acontece a revolução que nós não conseguimos enfrentar Abra os olhos, deixa ao seu redor, o seu duro quase amará Foi um poeta que caiu do céu e fez tudo sinistro Foi nossa vontade de sempre, mas tem tudo, não te fez sem Diga adeus Pois esse é o fim Que eu escolhi para vir Diga adeus Pois esse é o nosso fim Não foi um poeta que caiu do céu e do céu Fez tudo sinistro Foi nossa vontade de sempre, mas tem tudo, não te fez sem Diga adeus Pois esse é o fim Que eu escolhi para vir Diga adeus Pois esse é o nosso fim Diga adeus Diga adeus Diga adeus Diga adeus